O Outro Brilhosa é uma campanha criada em 1990, em Nova Iorque, para combater o preconceito e divulgar diversas ações voltadas à prevenção do conselho de mama. Antes dos 40 anos, consulte o ginecologista uma vez por ano para fazer os exames preventivos. Ei, você já fez essa prevenção? Ainda não! Cuidar da sua saúde é um gesto de amor à vida. Previna, siga, participe da luta contra o câncer de mama. Outubro rosa, o mês da mulher consciente. A supervenção do câncer de mama, vou ficar de olho em você. O bolado segue na luta contra o câncer de mama. Por isso não provoque, é cor de rosa choque. Outubro rosa, o mês da mulher consciente.